Pense em uma instituição financeira com mais de 85 milhões de clientes na América Latina. Pensou? Essa é a realidade Nubank. Já somos a quarta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes, segundo o Banco Central. Cada vez mais pessoas estão participando do nosso crescimento. Mas não só isso. Estão engajadas com nossos produtos, serviços e confiando nas N possibilidades que o NU entrega para gerir suas vidas financeiras. Falando em crescimento, no segundo trimestre de 2023, o Nubank registrou mais uma vez resultados financeiros muito expressíveis. Foram novos recordes em várias métricas, inclusive de lucro e receita. Continuamos conquistando cada vez mais clientes e entregando mais e melhores produtos. Já são 25 só em 2023. Além de um atendimento humano, focado no cliente e premiado, fomos a instituição financeira mais recomendada por todos os clientes no Brasil. E, recentemente, conquistamos o selo R1000, de excelência em atendimento ao cliente no Reclame a Tudo. Por isso, é nossa responsabilidade mostrar nossos números e seguir transparentes, como sempre fomos. Essa é a realidade no bem.